Os filhos criadores são precedidos na organização do universo pelos diretores de potência e outros seres originários da terceira fonte e centro. Das energias do espaço, assim previamente organizadas, Mikael, o nosso filho criador, estabeleceu os reinos habitados do universo de Nebadon e desde então tem estado diligentemente devotado à administração desses reinos. Da energia pré-existente, esse filho divino materializa a matéria viva, projeta as criaturas vivas e com a cooperação da presença do espírito infinito do universo, cria um corpo diversificado de personalidades espirituais. Esses diretores de potência e controladores de energia, que em muito anteceder ao filho criador nos trabalhos físicos preliminares de organização do universo, servem mais tarde em uma ligação magnífica com esse filho do universo, permanecendo para sempre no controle conjunto das energias que originalmente organizaram e colocaram em circuito. Em Salvington, funcionam agora os mesmos 100 centros de potência que cooperaram com o nosso filho criador na formação original deste universo local. O primeiro ato completo de criação física em Nebadon consistiu na organização do mundo sede central, a esfera arquitetônica de Salvington, com os seus satélites. Desde a época dos passos iniciais do centro de potência e dos controladores físicos até a chegada nas esferas terminadas e completas de Salvington, do corpo vivente de assessoramento, houve um intervalo de um pouco mais de um bilhão de anos do vosso tempo atual planetário. A construção de Salvington foi imediatamente seguida da criação dos 100 mundos sede centrais, das constelações projetadas e das 10 mil esferas sede dos sistemas locais projetados de controle e administração planetários, junto com os seus satélites arquitetônicos. Esses mundos arquitetônicos são destinados a acomodar tanto as personalidades físicas quanto as personalidades espirituais, bem como os seres em estados moronciais intermediários ou em estágio de transição da existência. Salvington é a sede central de Nebadon, está situada no centro exato da massa-energia do universo local. O vosso universo local, contudo, não é um sistema astronômico simples e no seu centro físico existe ainda um sistema imenso. Salvington é a sede central pessoal de Mikael de Nebadon, mas ele não será sempre encontrado ali, embora o funcionamento harmonioso do nosso universo local não requisite mais a presença fixa do filho criador na sua esfera capital, não foi assim nas épocas anteriores de organização física. Um filho criador não pode deixar o seu mundo sede central até o momento em que a estabilização gravitacional do reino haja sido efetivada, por intermédio de materialização de energia suficiente para capacitar os vários circuitos e sistemas a se contrabalancearem entre si por atração material mútua. O plano físico do universo logo fica completo e o filho criador, em associação com o espírito criativo materno, projeta o seu plano de criação da vida e, consequentemente, essa representação do espírito infinito começa sua função no universo como uma personalidade criativa distinta. Música 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 Música